Vamos lá, boas perguntas aqui, vamos responder aqui, mais uma pergunta interessante, professor Júlio, parabéns pelas aulas do mestrado, tenho acompanhado, as suas aulas são muito didáticas, e gosto muito dos seus livros também, o senhor é um grande especialista no Direito Mundial do Brasil, e a pergunta é, tem como recuperar um imóvel que foi a um leilão? Vamos lá, recuperar um imóvel leiloado é possível sim, mas requer um entendimento detalhado das causas que levaram o leilão, o imóvel ao leilão, o bem ao leilão, como o processo judicial, a inadimplência, as distinções, a distinção entre leilão judicial e leilões extrajudiciais é crucial, assim como conhecer também as especialidades dos leilões ligados a falências ou extinções de condomínio, é importante resolver essa história, essa situação, sempre com uma análise do leilão, do edital do leilão, do site do leiloeiro, tudo isso é necessário para que a gente possa trazer sempre a ferramenta e a tese adequada para que a gente possa atuar nesse caso, tá bom? Um abraço a você e convido a você a fazer pós-graduação de leilão comigo, tá bom? Um abraço!